Atenção! Lá, 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 lá. Atenção para chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo continua. O céu está no ar. Opa, pão, é! Chama, chama, chama na grande, papo! Chama, chama e botar pra descer! Começando a fulera. A partir de agora não saia daqui nem por cem, uma cocada. Já já várias bagadinhas Já já o programa é só o milho da pipoca Cê pode me escutar também aí pelo site Moção.com.br É, e hoje é sexta-feira é o dia da família Mas quem tá de dieta só pensa na pizza família, né? Quando o político disser que ele defende a família É verdade, mas a família dele Hoje também é o dia da justiça Porque tem gente que vai comemorar se trancando no banheiro E fazendo justiça com as próprias mãos Eu vou dar agora o risco É correto, eu vou Quero o risco Opa O porro bruto Alô Opa, tudo bom? Tudo bom É Tônia que tá falando, não é? É, exatamente Tônia, a gente conseguiu várias vagas de emprego Pra você escolher Cê não tava procurando emprego, não era? É não, ó É, tá Você ligou errado Tônia, e você gostaria de trabalhar com o quê? Diga uma atividade que a gente consegue a vaga de emprego Não, eu já trabalho, não quero não Já trabalho com o meu sujeito Tá bom Só de limpar mesmo Tônia, se você pudesse escolher outra área que você gosta Você escolheu qual pra trabalhar? Eu queria fazer mesmo que eu já tô acostumada a trabalhar mesmo De limpar, lavar louça Só isso mesmo Ah, então o senhor não tem interesse de trabalhar em outra coisa Assim como motorista de carreta, essas coisas não, né? Tenho não Só, só Agora dá coxa no povo, tu dá, né, jurita? Ai Tu puxou carroça? Seu filho dá coxa, seu viado, véi Dá o coxa É, pelada, dá o coxa Se você dá o coxa Você, seu viado, véi Vai no banco Ah, deixa o coxa, viado E pra que o senhor ligou pra mim? Você ligou também Você também não ligou pra mim, seu viado, véi Corno, véi Ah, eu vou dar parte de vocês, viu? Ah, dá parte também Dá parte de vocês comigo também, seu viado Eu não tenho medo, seu viado, véi, seu coxa Que girica, hein? Que que o teu coxa é, viado Deixa que me explicar, vai, vai chamar girica Quem é girita? Quem é girita? Não tem girita não, seu viadinho Tudo, sua rabichola Vai pra p*** que pariu, seu viado, sem vergonha Seu batulão, véi, seu corno Um corno, né? Corno, corno, teco corno, véi, tu não faz nada Que é um homem de estabilidade norte-americana Agora a minha confiança Daquele jeito eu quero Eu comi muita manga com leite Pra me matar Mas eu nem morri, engordei dois quilos Ou seja, realmente o que não mata Engorda Não confio nisso não Nem nisso, nem em dieta nenhuma Que confiança só nos pontos SP, confiança Você confia, é qualidade Abasteça nos pontos SP, confiança Os melhores produtos Sua motocicleta, seu carro, seu Uber Seu táxi, seu transporte alternativo Sua van, seu caminhão, sua carreta Seu carro, passe nos pontos SP, vá lá Tranquilidade, segurança O melhor produto, SP Combustíveis, confiança Em todo lugar Em nome de pontos SP, eu vou ligar agora Quero ver se pega Exatamente, doutor Bom dia Bom dia Bom dia, uma hora dessa Como é que tá aí, tudo bom? Tudo bom Como é que está? Tudo bom É Ramiro, né? É Ramiro, meu neto botou aqui uma academia Encostado no muro de casa Ele tá com as minhas fazendo polidance Maromba graduada Puxando um ferro monstro Aí a gente ficou sabendo Que você tá vendendo suco detox É verdade? Não, não Eu não sei nem que derba suco detox Olha, põe nos grupos O maior comentário é que o senhor tá vendendo esse suco Eu? Sim Quem falou isso? Mas você já trabalha com ele há muito tempo? É, não Nunca vi, nunca vi nem falar Primeiro que eu vi falar foi você agora Tá vendo? Mas você sabe o que é? Não O que é? Me explica o que é Não disser que você tomava esse suco em banda de lata, né? Se tu é banda de lata Alô Cadê a banda de lata, hein? Isso é falta de dar o c... Vai dar o c... Foi tu que botou esse apelido nele? Vai coçar o c... No o... Vai tomar no olho do teu c... Tu sabe, tu tem c... Ainda eu acho que não tem mais não, né? O resto vai tomar no resto do teu c... E nessa r... Não sobe mais? Arruma uma ocupação e vai procurar a banda de lata É Vai pra p... Pariu, vai Vai caçar a sarta pra coçar o c... Porque não me respeita e chama a banda de lata Mas você não respeita ninguém, seu maluqueiro, não, gente Tá um dia só se for lata sua mãe aqui, seu viado Tu parece lata de construção toda amassada Vai tomar no centro do c... Seu viado Foi igual a banda de lata, mas toda amassada Vai tomar no c... Seu viado Vai arrumar um burro pra c... Seu c... Vai arrumar um burro pra c... Que mulher noida A hora do moção Fica, diga Do moção Vou ligar agora daquele jeito aí, ó Ó, ó, ó O gemidão da resseca Como é que tá aí, ó Aí Menino, tem só a conhetinha estourada Cê que tem só o pó da Macaúba Só o fole furado Acabe com isso Dê adeus Se a resseca Tome ressecou E o melhor Na hora da confraternização São com suas amigas Seus amigos Tá tomando uma Tá sentindo que tá ficando melado Tome logo o ressecou Reset drink Reset drink? É pronto pra consumo Tensão energética Volta você pro jogo E é enriquecido com vitaminas e frutose Tudo isso? É, cê que bebeu demais Quer voltar pra aqui Vai tomar um ressecou Reset drink Leve com você na confraternização Cê toma e fica renovado Não é remédio Não tome remédio Fá de ressecou Reset drink Não deixa ressecou Que te pegueu O povo vai agora pra pernada Conhecida como maguinha Ela é conhecida como mofina Exatamente Mofina é aquela pessoa Sem vontade de panhar Sem coragem de panhar Morto dentro das calças Essa pessoa anêmica Vou dizer que ela tá abrindo uma igreja Vou dizer que é verdade Alô Opa, tudo bom? Tudo, diga, senhor É Bernarda, conhecida por Nadinha? É Dona Nadinha, a gente tá ligando Pra saber aí Pra dar um apoio à senhora Sobre a igreja Que a senhora tá querendo abrir aí, né? Não, não é que não Pô, inclusive tá aqui a igreja Pra abrir no nome da senhora Dona Bernarda Conhecida por Nadinha, é a senhora? Só eu Mas eu não tô interessada Nessa história não, meu filho Desculpa aí, mas Isso aí é erro Isso aí alguém errou Não sou eu não, viu? Que a senhora não deu entrada Do pedido da abertura da igreja? Não, 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 não Desfeito nenhum Aliás, aqui tem igreja até demais E eu lá, não Essa história aí foi erro Mas a senhora não queria abrir uma igreja Só pra quem já foi traído assim Já levou chifre? Não, não, meu filho Não existe Essa história por aqui não Tá certo É porque o rapaz já tinha escrevido aqui Mufina Na parede onde ia ser a igreja Não tem o que fazer não, varabundo Vai escangotão, hein? Vai, aluno É Olha, você não liga mais pra cá, não Que você vai se arrepender da hora que você nasceu, seu bandido Mas quando eu nascer era horário de verão Eu sou uma mulher de respeito, viu? Eu sei, tu parece até que também é mufina, né? Dá-te a respeito, seu baitola Vai tomar no c... Deixa dessas coisas que o meu filho é respeito hoje Mamãe, como é que tá lá te arriscando? Eu tô ligado no programa do C... Agora eu vou ligar agora Vamos ver se pega ar Se dá uma poupa Será, hein? Se tem mais só, meu cilindro Se fica com raiva Volta pra morrer Vem embora Homem, 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 homem Alô Alô, quem tá falando? Quem... Você quer falar com quem, amigo? Ô, perto da casa do seu senhor É Seu senhor, tá ligando pro senhor Sobre uma reclamação que a gente tá recebendo É de muita zoada, barulho, muito grito Tá entendendo? De grito? É, né? Seu senhor tá falando, né? É, quem foi que fez a denúncia? Ô, tá aqui, porque é o seguinte Então, a denúncia que fizeram Assim, são vários gritos, sabe? Tudo depois da hora que é a lei do silêncio Aí tem um grito alto Cês chamando a pessoa, não sei o que A mulher ali chamando, não sei o que Uns gritos, assim, uns escondidos, sabe? Meu amigo, aqui não existe esse grito, não, amigo Você confirma isso aí? Eu quero que você, primeiro, diga Quem foi que fez a denúncia, meu amigo Mas não foi a mulher do senhor, não? Porque eu tenho consciência Que ela, é uma coisa que ela nem gosta Nem de falar alto E esse negócio, esses gritos aí, tá É, mas o que disseram Era que não eram os gritos do casal Tá entendendo? Pois sim, eu não gritei Eu não grito Ela não gosta de gritar Como é que foi ela? Ô, mas tem vez O senhor não lembra, tá entendendo? Tem uns gritos de noite naquela hora A pessoa não tá lembrada Fica gritando assim, chikungunha, né? Não tá o quê? Não tá gritando chikungunha Aonde? Aí na sua casa, de noite Gritando chikungunha Do r**** da sua mãe, não? Ah, me respeita Mas então se respeita também, senhor Chikungunha? Tem vergonha não Não tá incomodando as pessoas, não Eu tenho o que fazer Tu não tem o que fazer, não Chikungunha, tá aí? Pode tá no buraco do c****, viu? A minha mulher é bruta Se ela pegar Tu ligando pra mim, viu? Olha, meu Deus Eu tenho medo de pôr de mulher, miro Tá p**** dela Nem do tamanho do meu Aí é que tu se engana Quer que eu mostre uma foto pra tu? Eu quero saber de p**** de mulher Quem gosta de mulher é sapatona Não sou, não Ei, eu vou desligar Que ela chega Já não liga mais pra mim, não, viu? C****, c**** Quando foi no mundo Que eu liguei pra tu Imoral, hein? Da onde é que tu é? Tu tá doida pra vir aqui em casa Botar uns ovinho na água parada, né? É muito, é muito Ah, que eu adivinhar Quem era tu, desgraçado Ei, se eu ficar sem tomar banho Tu vem hoje Vai pra lá, miro Vai perturbar o c**** Fica engana? A voz da senhora tem desgraçado O corno Era sempre o último a saber Mas agora Já existe O zap zap Pra avisar Oh O senhor é confidencial O senhor gosta mesmo da reserva É lógico, papudinho Por isso que eu sempre entro no Facebook Na Pitu Vai na internet Entre lá É resenha agora na internet Facebook.com Barra Pitu oficial Conhece de lá Faça parte da nação pituzeira Vou ligar lá Ela usa uns perfumes muito doces Parece doce de leite Injoativo É cristal Eu vou ligar Vamos ver se pegar o perfume Então se é doce de leite Mulher não é confidencial Ah, não Homem, homem, homem Alô Alô, quem fala? Gostaria falar com quem? Queria falar com a dona Janete E é? Oi, fale Oi, Janete A gente tá aqui doidinho Porque assim A senhora disse Que ia batizar Né? O menino aí Aqui aí Tá aqui Todo mundo esperando Até agora Não mandou nada Ninguém sabe Nem o que faça Tá aqui Todo mundo doidinho Batizar quem? Tu não tá sabendo Muita gente avisou Tá aqui esperando O padre Todo mundo na igreja Sabe nem o que faça Assim Todo mundo com a cara Mais lisa do mundo Ter Assim Até agora Eu sei Eu sei Madinha Não apareceu Pô, pequeno Você é madinha de ninguém Eu vou ser madinha de ninguém Não Tu não tá sabendo Não Porque eu não preciso Ser madinha de menino Não como você é madinha de menino Ó, pra senhora Ver como tá Confiando A senhora Acredita que Batizaram a criança Como Janete Júnior Paz, marinana Que foi Ô, batizaram a menina A senhora Queriam botar até Doce de leite Mas eu não deixei não Doce de leite? Sim, tu É tu É doce de leite, né? Ô, porque eu não tenho Apelido nenhum Olha Já mentiu Porque eu não tenho Apelido nenhum É doce de leite? Vai se meter Doce de leite Doce de leite Não vai não, viu? Mamãe, a senhora Vai se meter Se não se ferra No lugar dele Ô, ô, quem mais Perfume Doce Parece doce de leite Exatamente, doutor Eu não vou Lugar de novo, não Vou Homem, homem Homem, homem Alô Ô, tá tudo bom? O que você gostaria de falar? Um doce de leite Ela tá aí? Ei, procura mais Passado sua mulher Que você acha? Cabe um doce de leite Com queijo Aí na sua barriga? Agora dentro do seu P*** Cabe uma P*** Bem grande Fala embaixo Eu acho que eu sou um homem Fala embaixo Você Tenha mais respeito E pode passar trote E vou descobrir Quem você é Você vai se ferrar Comigo, viu? Ei, tem doce de leite No perfume de janete, é? Eu acho que não sou C*** Deve pôr Ô, perfume Vai doce Ah, mãe Esse carro Que ela falou Será no carro dele? Não sei no carro A hora do moção O fenômeno Está no hora Chama na grande Chama na grande O robô O negócio O povo Que manda dentro do país Alô? Alô? Tudo bom? Tudo bom Antônio Você está muito ocupada Tá? Não, meu filho Ah, pois É bom mesmo Tá Porque o boato Que você anda Espalhando de mim Eu quero esclarecer Essa história agora Como é, menino? Por que foi Que você inventou Esse boato Sobre mim, hein? Quem é você, menino? Você sabe Que você está inventando Boato Basta Nunca nem invente Você nem quem é Ah, não sabe Quem é Mas ela inventa Boato Inventa as coisas As conversas Você sabe, né? E como eu não lhe conheço Não sei de onde você veio Não sei como é que você é Como é que eu falo Da sua vida, rapaz? Você inventou Um boato assim De mim Como eu sei lá Nem quem já abertou Vai pra lá Que eu já vou bater O telefone na sua casa Ai, já vai desligar Só pode Se eu não lhe conheço Como é que você está inventando Da onde você é? Ah, onde é que eu moro? É muito boato mesmo Na hora de vir aqui em casa Eu me chamar pra roubar galinha Tu sabe, né? Sua mãe, rapaz Filho de p*** Filho de rapaz Ah, respeite, viu? Respeite você Que eu já estou mulher de idade Você não pode passar trota pra mim Filho de rapaz Então, sem gente É boato de roubar galinha Chama na grande papai Vamos embora Liga agora Lembre-se Dá dica, viu? Dinheiro Amorte E hemorroida Quem tem Sempre nega Que dica massa Não sabe que massa É lame em Fortaleza É mesmo Lame é massa Lame fica pronto Em três minutinhos Descomplique Vai de lame Lame na refeição No lanche No jantar Lame, anota aí Leve pra casa Lame vai com tudo Aí você não perde tempo Lame vai com manjericão Com molho de tomate Com queijo Com sardinha Com camarão Tudo que você quer que vá em casa Lame vai Vai com lame Três minutinhos Tá pronto Descomplique É lame em Fortaleza Uhul Vou ligar pra Francina Ô, Inã Você quer até um irmão Jame Que a gente encontrou Um irmão dela Eita 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 Alô Alô Dona Francina Isso Dona Francina É o seguinte Pra gente resolver Se o mal entendido A gente tava querendo saber A senhora tem irmão? Tenho Só Mas É irmão gêmea da senhora? Não Tenho irmão Mas nem é gêmea não É porque é o seguinte Dona Francina É Tem uma criatura aqui Que ela assim Tá dizendo Que é gêmea com a senhora E a gente tá assim Querem saber Se é verdade Né Pra fazer esse reencontro Como é o nome dessa mulher? Olha Ela tá até com a foto da senhora E pela foto É escritinha Você Viu? Ah Mário Misericórdia divina Sangre de Cristo Eu não sei não Essa história Tá meia Meia com Meia desmantelada Ah Muita coincidência Cagada e cuspida A senhora Mesma coisa Que tá havendo A senhora Não quer que eu bote ela No telefone não? Bote ela aí Deixa eu ver O que é que é Mas eu Eu não Não vou aceitar Essa senhora aqui não Porque eu não sei de nada Pode falar com ela Pra ver se a senhora Reconhece a voz Vai com ela Fala criatura Não Filha da P*** Não disse Que ela era Sua irmã Gêmea mesmo É escritinha Senhora Eu acho que Essa vaca Que tem aí É sua mãe Ou sua irmã Seu filha da P*** Ela é sua Aparenta Você não tem o que fazer Você não tem o que fazer Não, não Ela é irmã Gêmea sua Porque eu tenho o que fazer Tá ouvindo Se você não tem o que fazer Vai procurar o que fazer Vá Vá caçar Vá caçar chifre Na cabeça de camelo Vá A família Desenha É muita fuleraia Continua fuleraia E lá no site Moção.com.br E por aqui É um K É um B É um Osse Caboce Tchau Inter É um Osse Tchau 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 Tchau